Pergunta. Perguntinha pra vocês. Por que se sente perdido ou perdida? Qual é o cenário que você tá vivendo, que você fala, Luciano, eu tô perdido. Procure refletir rapidamente e trazer a causa. Traga a causa. Qual é a razão? O que que falta pra você? O que que falta pra você falar assim, caramba, eu precisava de uma informação, eu queria entender tal coisa, queria agir aqui, eu não entendo o que ele tá fazendo, eu tô perdido com os movimentos dele. O que que te deixa perdido? Eu quero que você tente ser o mais específico possível aqui. Entende? O mais específico possível. Vamos ver. Me sinto perdida porque a amante tá grávida. Desista ou não. Psicológico abalado. Então, quando é um sentimento, vamos falar sobre o outro caso também. Quando é uma emoção, pô, psicológico abalado, então eu tô ansioso, eu tô depressivo. Isso não é, na verdade, não é que você tá com o sentimento de estar perdido. Você está passando por uma dificuldade emocional. E aí a interpretação é que, cara, não sei o que fazer. Claro que não. Você não tá nem se entendendo com você. Entende? E tá tudo certo, eu não tô te julgando, eu tô te explicando. Que dá pra você reverter isso primeiro emocionalmente falando. Porque existem duas situações principais no sentido de estar perdido. Um, eu estou perdido com as minhas próprias emoções. Eu estou perdido em como controlar tudo esse turbilhão de coisas que estão dentro de mim. Eu não sei o que eu faço com essas informações emocionais que estão dentro de mim. Ok? E tem um outro lado de estar perdido, que é, mesmo eu tendo essa ansiedade, mas o que mais me deixa perdido é que eu não consigo interpretar os sinais, eu não consigo saber o que fazer ali na frente. O meu marido saiu e começou a ficar com a amante, que agora engravidou ela lá, então agora eu tô perdido. Ou seja, eu estou perdida por causa dos fatores externos ou eu estou perdida por causa dos fatores internos? O que que predomina? Então, veja só, nós já estamos começando a esclarecer. Porque se você entender aonde está o seu problema principal em relação a essa interpretação, vai começar a ficar um pouco mais fácil de você dar o próximo passo. Então, eu te pergunto. E aí, o seu sentimento de estar perdido ou perdida é mais fatores externos ou internos? Vamos lá. Externos ou internos? O meu, os dois. Mas procura ver qual é o que mais predomina. Aquele que mais se repete na sua mente. Por mais que aceie os dois, beleza. Mas sempre tem um que prevalece ali, sabe? Que se sobrepõe ao outro. Procura identificar. Olha lá. Uma galera está falando interno, outra galera está falando externo. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, vocês percebem que eu ser genérico no sentimento de estar perdido não me ajuda em nada em resolver o problema. Beleza? Então, vamos falar dos dois. Tem coisas que eu quero que você entenda a seguinte. Uma coisa é eu me sentir perdido ou perdida porque, de fato, eu não estou sabendo como agir. Cara, eu vou para lá, vou para cá. Eu faço isso ou faço aquilo? O outro caso é eu me sinto perdida porque eu recebi uma informação do outro lado que agora eu já não sei se eu devo continuar lutando ou não. Mas, de novo, continua sendo um fator externo. Tudo bem? Continua sendo um fator externo. Porque isso está te influenciando. Só que quando você escuta alguma coisa, que nem da amante e assim por diante, você está permitindo que essa informação te ataque e te controle. Resumo da ópera. Por que eu provoquei vocês em falar do externo ou do interno? O interno é porque eu estou vivendo ansiedade na depressão. Ou em outro tipo de... Imerso em outro tipo de emoção que está me colocando raiva, medo, assim por diante. E o externo, por quê? O externo me influencia. Resumo da ópera. Enquanto você não disparar em você a sua identidade, a sua essência. Você vai sempre se sentir perdido. Porque você está buscando a sua referência aonde não está, de fato, o ponto para você poder usar como referência. Como um guia, como um GPS. Então, você não confia no que acontece. Então, será que eu vou ou não vou? E se, e se, e se... E fica esse monte de coisa dentro de você, da sua mente. Aí você tenta buscar no externo qualquer sinal para te ajudar a tomar uma decisão. Mas, no final das contas, o problema é interno. Para ambas as situações, o problema sempre vai ser interno. Por quê? Porque tudo que eu recebo do mundo externo, eu tenho que significar ou ressignificar para poder tomar uma ação, decisão, omissão e assim por diante. O interno, ele tem mais a ver porque você se sente perdido nas suas emoções. Mas, se você parar para pensar um pouquinho, essas emoções que você se sente perdida também têm gatilhos externos. Então, o que vocês todos estão vivendo, apesar de eu ter a percepção que o meu é externo e eu ter a percepção que o meu é interno, os gatilhos, eles são os mesmos. Então, quando eu tenho algo, aí eu me perco nas minhas emoções. Então, o meu problema é interno. Por isso que eu falei. E aí, o teu é interno ou o teu é externo? Porque eu quero que você venha a refletir sobre as suas emoções. E aí, o teu é externo ou o teu é externo ou o teu é externo?